Chamei ela pelo nome da minha ex, eu vou clicar vai ser aquele japonês Niki, eles não tem sentimentos, homens Não diga isso, essa foi a maior noite de toda a minha vida Devo agradecer a você, você fez voltar a minha confiança Se há alguma coisa que você queira Existe uma coisa, você não pode tirar a máscara pra mim Eu queria saber quem você é de verdade Mas eu, eu não posso Esse vídeo é muito triste, papo reto Niki, eles não tem sentimentos, homens Não diga isso, essa foi a maior noite de toda a minha vida Devo agradecer a você, você fez voltar a minha confiança Se há alguma coisa que você queira Existe uma coisa, você não pode tirar a máscara pra mim Eu queria saber quem você é de verdade Mas eu, eu não posso Ah, espere, acho que posso Pra você, Thayna Uau, você é tipo de bug? É, esse sou eu Isso é demais Obrigado, minha aranha Peter, você é o melhor amigo que eu tenho Eu estava pensando a mesma coisa de você Eu vou botar o seu segredo comigo pra sempre Obrigado, Thayna Boa noite Agora eu sei quem sou E estarei pronto Tudo isso graças à confiança de uma garotinha Que foi um super-herói muito maior do que ele Foda Tá, foda De um squat ao bench press Em um passo Valendo 50 reais Em qual país está localizada a torre de Pisa? Itália Itália, ganhou 50 Uhum Valendo 50 reais Qual é o nome da primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil? Dilma Rousseff Dilma Rousseff, ganhou 50 Dilma é a primeira presidente mulher? Valendo 50 reais Qual que é o menor continente do mundo em área? Oceania Oceania, ganhou 50 Sério? Sério Ai, mano Esse tipo de vídeo Se fosse feito nos Estados Unidos Podia ser mil dólares a pergunta Nego não ia acertar nada Tá ligado? Tipo assim, mano O cara falar qual é o continente Os caras já iam falar Espanha? Pô, é Tá ligado? Espanha não é nem o continente Saca? Tipo, o cara ia responder O raio Tem outro continente USA USA Qual que é a capital da Espanha? Madrid É Madrid? Madrid, ganhou cenzão Valendo 200 reais Qual é o estado brasileiro com o maior número de municípios? Vou chutar, São Paulo Não, não, não Valendo 100 reais É Minas? Alguém sabe? Alguém sabe qual dos dois é aqui, guys? Minas ou Goiás? Minas, né? Não é possível Minas é gigante Valendo 100 reais Em qual continente está localizado o Egito? Minas, 856 Caralho O Egito? Pô, o Egito O Egito fica na África, não? Não é na Ásia o Egito, é? É na África África Ganhou 100 reais Nossa, graças a Deus Tá maluco Valendo 200 reais Falei, cara Tem como você na Ásia? Fiquei pensando aqui Eu vou chutar Goiás? Não É na Minas Valendo 50 reais Ah, olha isso O maior estado brasileiro em área Amazonas? Amazonas Ganhou 50, parabéns Sério? Sério É, deu Agora, valendo 100 reais Qual é o nome do pintor italiano conhecido por sua obra A Última Ceia? Puta É o Leonardo da Vinci? Parabéns Tenho 100zão Não deu nem tempo de pensar, de aparecer uma resposta Valendo 200 reais O estado brasileiro com o maior número de municípios São Paulo Não De municípios? Valendo 50 reais Em qual país está localizado? Esse do município a galera não... Arrumando a geladeira do meu aniversário Ano 2 Vale, eu acho que a primeira coisa que eu conheço desse vídeo é o Esmenaf Papo reto A primeira bebida que eu vi ali que eu conheço é o Esmenaf Corótipos Pinguço Cara, eu já tomei um porre de Skull Beats uma vez, moleque Eu fiquei burro, velho Caralho, olha isso A mina compra um energético de litro e bota os Red Bull do nada Inteligente, né? Smart Brains Muito gelo de coco Óbvio que vão acabar com o Red Bull em 5 segundos Eu vou trocar os que estavam aqui Pra pôr as ais Isso aqui rende uns amigos que eu tenho Cara, deve dar umas 3, 4 horas de resenha chutando alto É, acabou o espaço 3, 4 horas rende E falta uma ainda Vai ficar aqui Se a gente tiver uns 5, 6, né? No máximo Se tiver, mano Chamar uma galera legal Não sei, velho Cara, sério Os moleques que eu conheço que, tipo Toma vodka é um negócio que eu não sei, velho Juro por Deus É só os Opala, mano Nojentas Uma estourada E saem uns bichinhos cabulosos Então, isso eu vou deixar fora Coquinha pros meus amigos sem graça que não bebem Meus amigos sem graça que não bebem E é isso Se eu fizer esse bagulho de respirar aqui Eu fiz, eu vou morrer, velho Isso aqui é doideira, tá? Olha a altura que esse cara pula Quem estamos brincando Nós todos sabemos que plowmetrics são um esteroide legal para atletas Se você fizer esse exercício plowmetric, duas ou três vezes por semana A sua velocidade, a sua velocidade vertical e a sua performance de esportes geral irá louca E você nem precisa de equipamento 100kg de mulher Essa é pra vocês que falam que meu namorado é fiadinho Mas só porque ele fala fino, né amor? Aham Mas não, tá? Ele pega muito mais peso que vocês Mostra pra eles, amor Tira o cabelo do olho, tá? Que tá pegando Isso Vocês vão ver, hein? Isso, amor Tá ótimo, vai Isso Tá bem? Vai, amor Isso Ai, amor Tudo Tá bem? Ai E aí, amor? Fala pra eles Você não é macho? Sim, sou um macho Um viadinho macho Tá vendo? Ele é um viadinho macho Ó Mais forte que você está E pega muito peso É não 100kg de mulher Essa pra você Fingindo ir pra cima da minha namorada Gostaria de comprar uma fralda misteriosa por dois reais Caramba, tô sem dinheiro aqui Pode ser Pix Não vou assistir o vídeo desse cara Sabe por quê? Porque a última vez que eu assisti um vídeo dele de coisa misteriosa É... Cara Declaração do banco Não vou assistir o banco Não vou assistir o神IC Talvez E aí Não vou assistir o meu Maker E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aperfeiçoada, tá ligado? Tipo assim, ah, vem aqui, vamos finalizar só no teu pescoço. Ai, morreu. Traz a próxima. Chocolatinho na água. Ué, mas não é no banho-maria, não é diferente? Tem que deixar, tipo, o chocolate numa forma e a forma na água. Ah, foi na água mesmo, né? Era óleo, não é água? Meu Deus do céu. As ventre fechando aqui, ó. Ó a jugular saltando aqui, ó. Ah, mano, eu não gosto de ver coisa de americano, sério. Tipo, mano, é por isso que os caras são dos barril do Chaves, mano. Meu Deus, velho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, patrão. Senhores, eu vou fazer uma abordagem policial aí. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Levanta aí, por gentileza. Isso. A senhora afasta aí, por gentileza. Entrelaça os dedos aí e vira de costa. Ô, 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 coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Mão na cabeça. Não tô blefando. É só acatar a ordem. Então, beleza, mão na cabeça. Mantém a mão na cabeça. Ok, mantém a mão na cabeça. É só colocar a mão na cabeça, pô. Coloca a sua mão na cabeça, ok? Entrelaça os dedos e mão na cabeça. Cara, eu vou te falar, nos Estados Unidos, esse movimento que ele fez, ele já teria tomado uns três tiros. Nos Estados Unidos, esse movimento que ele fez era, no mínimo, três tiros que ele já teria tomado. Essa conversa que ele tá tendo aqui, ele tava tendo... Não sei se ele ia conseguir estar respondendo o policial. Mão na cabeça e vira de costa, beleza? Chico, segura aí, vira aí. Tá com alguma coisa na cintura? Tá o quê? Deita, 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 deita! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, patrão. Senhor, eu vou fazer uma abordagem policial nele. Vou pedir pra todo mundo afastar aí, beleza? Levanta aí, por gentileza. Isso. A senhora afasta aí, por gentileza. Salvou o dia, tá? Eu não sei se sabia, mas no CS é muito comum ficar duro em alguns rounds. Mas calma, fiscal de eco, porque tu pode tirar um bom proveito disso de CT. Por exemplo, tu pode deixar o inimigo que entrou no teu fundo numa situação desfavorável só usando o ambiente e as tuas ferramentas ao teu favor com uma simples mão. Assim, nesse caso, tu acaba criando uma vantagem de ver a sombra dele primeiro e ainda encurtando a tua pistolinha nele pra melhorar a tua penetração. Outro exemplo é que se os teus amigos também estão duros, vocês podem reunir as pistolinhas de vocês pra perfurar o inimigo. Com isso, muitas vezes dá pra pegar um ou dois, lute a eles e ainda guardar pro próximo round. Ou então, olha como esse grupo, só dos brothers, ficou um em cima do outro no bombear da nutra pra criar uma bela vantagem contra os terres que estavam de acaso. Prática, mais ainda, a tua criatividade aqui na Mirage dá pra montar no amigo e se deliciar com essa visão privilegiada de cima dele que pode te ajudar a jogar sujo pra abrir um frag de vantagem logo no início do round. E não vai gastar todas as suas fichas de uma vez só, então guarda pra comprar tua skinzinha na Dash, que é o melhor marketplace de skins do Brasil, e pra tocar aquela tua perfeitinha secreta quando a situação econômica apertar. Porque, eu não sei se sabia, mas no CS é muito comum ficar tudo. Hoje eu vou testar a fonte infinita. Algumas pessoas mandaram mensagem pedindo pra eu fazer esse... Eu comprei o famoso robozinho da Blaze por R$97,00. Ele me dá sinais onde eu devo apostar pra ganhar dinheiro. Ele te dá um curso te ensinando como... Cara, sério mesmo, esse bagulho de tipo assim, ó... Cara, se você quer apostar no seu time, nessas coisas, ok. Cara, roubou pra cassino, não tem como. É cassino e RNG, véi. É sorte. A vulsa. Tipo, mano, teve um cara... Tipo assim, eu fico jogando bingo. Moleque, com as apostas de 2k... Fica voltando, às vezes, minha aposta. Tá ligado? O moleque do chat botou 50 conto e ganhou R$3.500,00. Aonde que eu vou botar R$50,00 no bingo, que deve dar pra comprar 5 cartelas de R$10,00, ou sei lá quanto que era a cartela dele, e ganhou R$3.500,00. Que bola que esse maluco acertou? Porra, ele deve ter derrubado o... Ele me mandou a foto desse bagulho, eu falei, cara, esse maluco deve ter derrubado tipo, o bagulho que fica com as bolas. E bateu umas 8, né? Porque, mano, com 50 pila... Porra, é... Tem que ter vindo sei lá quantos X. O máximo é 100. É 1 em 1 milhão, exatamente. É tipo assim, é uma cagada bizarra, tá ligado? Apostei 100 e ganhei 10k. Nunca mais ganhei nada. Porra, mas aí, né? Tu tirou isso aí e foi fazer o quê com esse dinheiro? Come puta? Táticas pra tu fazer com o teu time. Pra já evitar o avanço do CT no escuro, tu que tá com melhor respawn pro meio vai cair aqui... Não, cara, tu tinha que ter respondido que comprou uma moto. Tu não foi. Sério. Sério. Olha aí, aí é foda, sério. Aí é foda.